É, o que eu falava agora há pouco, né, o Hospital Municipal Santo Isabel, aqui de João Pessoa e também algumas UPAs, né, que são referências no atendimento ao paciente, pacientes do coronavírus, graças a Deus, vão retomar o atendimento aos pacientes que não são só coronavírus. É, você sabia? É, graças a Deus, a vida tá voltando ao normal. Jaceline e Marques com a gente, cadê a Jace, hein? Vai, Jace! Cadê ela? Oi, Erli, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. O Hospital Santo Isabel e as unidades de pronto atendimento, as UPAs, começam a partir de hoje ao atendimento que não seja de Covid-19, ou seja, os pacientes que não têm sintoma da Covid. A medida faz parte de mais uma etapa do plano de flexibilização estratégico da capital, anunciado na última sexta-feira. No Hospital Santo Isabel, as consultas ambulatoriais já foram retomadas para atender as demandas das cirurgias que estavam agendadas antes da pandemia. Já as UPAs, tá, as unidades de pronto atendimento, voltam a acontecer os atendimentos de urgência, classificado como amarela, vermelha e verde. Em casos leves, a referência continua sendo a atenção básica. Pois é, Erli, a vida aos poucos voltando ao novo normal e os hospitais também. A gente só espera que esses atendimentos sejam feitos com qualidade, porque, afinal de contas, as pessoas precisam da saúde no nosso estado. Agora eu volto com você. Obrigado, obrigado, Jace aí, em uma UPA, né? Acredito que isso aí é Valentina, né? Tava ali na UPA, lá do Valentina, ali, registrando que algumas UPAs vão agora começar a atender gente normal. Porque a gente normal não quer, é destinado a algumas unidades, né? Aquele trabalho, aquele preparo no combate ao coronavírus. Eu só fico com medo de duas coisas. Eu queria que vocês pensassem comigo, tá? A gente fica feliz, pelo menos assim, é a vida continuando. A gente tá precisando de cirurgia, fazer cirurgia, cirurgia eletiva. Segundo informações que eu recebi agora, pacientes, por exemplo, o Santo Isabel, que precisavam fazer uma cirurgia antes da muagem do coronavírus, agora vão receber uma ligação agora pra remarcar a cirurgia. Cirurgia que é eletiva. Cirurgia eletiva, aquela que você marca, diz a data, né? Não é de urgência pra morrer, mas tem que fazer, né? Vai marcar, tá? Aí eu fico pensando aqui agora, tá se desmontando essas estruturas do coronavírus. E as campanhas que estão batendo na tela aí? Que eu recebo aqui nos grupos de WhatsApp aqui, campanha de candidato a prefeito, de prefeito que dizia, fique em casa agora, não, venha comigo pra rua. Alguns que diziam, fique em casa, agora é, venham comigo pra rua. Venha você também. Tá, a gente espera que os números de casos continuem na demanda que tá. Tá, parece que infelizmente, 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 né? Infelizmente a gente tem esse contraponto aqui, contratexto aqui. Apenas uma pessoa, né? Foi, morreu nas últimas 24 horas. Aí, Cacau, tu me confirma isso aí? Confirma, uma pessoa só, nas últimas 24 horas, no boletim, isso aqui da Paraíba inteira, só de uma pessoa, grande de uma pessoa. Ou seja, nas últimas 24 horas, eu fiquei muito feliz, triste, né? A gente fica triste porque é uma vida, infelizmente. Mas, assim, a gente percebe que tá se voltando à normalidade, tá? E 12 horas e 5 minutos, 12 e 5. Lembrei agora de um comentário que eu vi de um amigo empresário.